Uma pesquisa recente revelou que o mar de Timor-Leste abriga a maior biodiversidade do mundo. Entre as centenas de espécies encontradas, vamos conhecer a sépia, um molusco marinho da classe dos cefalópodos. Uma das características mais impressionantes da sépia é a sua capacidade de mimetismo, ou seja, o poder de se camuflar. Neste vídeo gravado na Ilha do Jaco, podemos acompanhar as mudanças de forma, textura e cor do animal. Isso acontece porque a pele da sépia contém células pigmentadas, chamadas cromatóforos, que mudam de cor dependendo do ambiente onde se encontram ou para se proteger dos predadores. A sépia é um animal tímido e se alimenta de camarões e pequenos peixes. São animais extremamente rápidos, tendo desenvolvido um sistema de propulsão na forma de jato de água. A sépia é uma das centenas de espécies marinhas do fabuloso patrimônio natural de nossa nação, o orgulho do povo de Timor-Leste.